Há uma frase que diz que nós colhemos exatamente aquilo que plantamos e não importa em qual religião ou filosofia acreditemos, a lei da causa e efeito é assim, justa e imparcial para todos. E além disso, o que podemos dizer em relação ao esforço é que há muitas coisas das quais podemos extrair óleo, mas também há muitas coisas das quais não podemos extrair nenhuma gota de óleo. Por exemplo, de um punhado de amendoim pode-se extrair uma colher de óleo. Mas não importa o quanto você esprema uma tonelada de pedras, você não pode sequer extrair a quantidade de óleo que há em um grama de gergelim espremendo pedras. Sem falar que até mesmo de cem ou até mil toneladas de pedra, não se pode extrair nem um pouquinho de óleo. Isso quer dizer que apenas o esforço na prática correta trará bons resultados e futuramente a liberação do sofrimento. Uma prática assética realizada por muitos calpas nunca é a verdadeira causa da liberação. Na antiga Índia, acreditava-se que práticas asséticas e o sofrimento contínuo era o caminho para acabar com todo o sofrimento. E eles pensavam que quanto mais sofrimento se experimentasse na vida presente, mais rápido se veria livre dele e assim, na próxima vida, renasceria no reino celestial. Vamos listar algumas práticas asséticas da Índia, daquela época. Algumas pessoas imitavam animais, literalmente incorporavam o comportamento de animais, como por exemplo, o de um cachorro. Latiam o dia inteiro e se moviam e comiam como cachorro. então isso era um tipo de prática. Havia pessoas que ficavam debaixo do sol, cobertas por um cobertor. Alguns se deitavam seminus em camas de pregos. Algumas pessoas passavam a vida inteira com um de seus braços levantado, ao ponto de perderem completamente a circulação sanguínea. Alguns utilizavam apenas uma perna para andar. E algumas dessas práticas asséticas ainda são realizadas, ainda hoje, na Índia. Em sua época, o Buda praticou assétismo extremo, como por exemplo, ele comia apenas uma folha de mato a cada dia, todos os dias, por muito, muito tempo, até ficar fraco e quase morrer. Depois de praticar assim o assétismo, ele compreendeu que isso não é a causa para a liberação. Assim como de qualquer quantidade de pedras, não é possível extrair uma gota de óleo. Também não importa quanto assétismo seja praticado. A liberação não será alcançada dessa maneira. Após compreender isso, finalmente, o príncipe Siddhartha soube que deveria praticar o sendeiro do meio. Ele entendeu que deve-se praticar com mente e corpo estáveis, em equilíbrio, observando o surgimento condicionado com a mente pacífica e compreendendo os fenômenos. Apenas através da experiência direta, da impermanência e do não eu, é possível atingir a liberação. Por isso, a prática não deve cair no extremo do assétismo. Também não devemos ser indulgentes com os prazeres sensoriais. Devemos seguir o caminho do meio, vivendo uma vida pura, simples, não extravagante, com menos desejos e mais contentamento. Certamente, para nós, pessoas da atualidade, talvez pareça que todos os outros, todas as outras pessoas estejam se divertindo muito em festas, etc. Mas, talvez, nós possamos suportar um pouco de sofrimento para obter um pouco de equilíbrio e, assim, será mais fácil de praticar. Então, o principal assunto sobre o qual devemos refletir hoje é que a causa correta nos fará para obter o resultado correto. Ou seja, se temos uma prática incorreta, como esperamos receber um resultado positivo? Mais um exemplo de prática incorreta, que gostaríamos de falar, é um festival religioso chamado Gardimai, realizado a cada cinco anos no Nepal, no templo Gardimai, na vila Bariyarpur. Esse festival consiste no sacrifício de animais em oferenda para uma divindade do hinduísmo, que dá, e essa divindade dá o nome, dá origem ao nome do tempo, Gardimai. As pessoas fazem esse ritual acreditando que, em troca do sacrifício dos animais, terão boa fortuna, saúde, proteção, etc. Estima-se que, no ano de 2009 e 2014, em cada ano, foram abatidos por volta de 200 ou 250 mil animais, como cabras, bovinos, galinhas, porcos, búfalos, outros. A notícia chocou o mundo, além das imagens horrendas do local cheio de cadáveres ensanquentados de animais e o rio de sangue escorrendo pela rua. Realmente uma cena assustadora. Mas será? Será que esse tipo de ação pode nos trazer bênçãos e paz? Nos sutras, o Buda diz, a causa correta traz o resultado correto. É impossível que, através da matança de outros seres, se obtenha uma recompensa positiva. Isso apenas aumenta e acumula o próprio mau karma de matança. No caminho da prática da meditação, devemos nos examinar constantemente para saber se estamos ou não no caminho correto. Pois a prática não é apenas trabalho duro. Também é necessário entender o Buda Dharma corretamente. Saber o que é a joia tríplice. Saber qual é a essência dos fenômenos. Saber qual é a causa do nosso sofrimento e qual é a maneira de acabar com o sofrimento. Caso contrário, você estará praticando cegamente, lutando para estremer uma pedra por uma gota de óleo. Isso seria um desperdício de esforço. A visão correta é o primeiro aspecto do nobre caminho óptico. E o Buda sempre enfatiza que a visão correta é tão importante quanto nossos olhos. Se não se tem uma visão correta e firme convicção, então será como uma seta que suporta todo tipo de sofrimento e não se arrepende até a morte, pensando que quanto mais sofrimento aguentar, menos sofrimento terá que tolerar no futuro, sofrendo profundamente até a morte do corpo. Mas no fim das contas, mesmo tendo enfrentado tanto sofrimento, esse esforço terá sido em vão. E ele não foi capaz de alcançar a liberação. Quando se tem uma convicção relativamente frágil e após o esforço aplicado não resultar nas próprias expectativas, ou há desistência ou desvia-se para outros ensinamentos. Alguns até se convertem para outras religiões. Mas por fim, não se obtém os reais benefícios do Buda Dharma. Então, vamos compreender corretamente os ensinamentos do Buda, vivendo de acordo com o nobre caminho óptuplo, obtendo assim os reais benefícios do Buda Dharma. Após entrar na montanha dos tesouros do Dharma, devemos obter tudo o que houver de mais valioso e nunca voltar de mãos vazias. Amitopó.